um salmão verão são dois na realidade uma picanha brasileira manda um feijão pra mim por favor duas picanhas uma picanha 3 milhão parmegiana uma calabresa queijo tomate de orégano feijão uma salada de manga jefferson e aí cara parece que é criança a pressão deixa ela mais doidona ainda tá saindo dá para você esperar um minuto um pouco agitada eu quero fazer as coisas rápidas do jeito qualquer jeito o banano frita dentro do olho queimado não tá queimado não ela tá aqui então eu vou sempre tá no olho frio não tá né eu acho que ela sabe mais do que ele né tem que estar quente você é uma dama sabe tudo eu não sei de tudo você é uma dama sabe tudo ali não é uma dama sabe tudo é você podia trabalhar na prisão não é autoritário ela é grossa não tem prato não tem prato da pressa aí dá licença pedir não 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 só me traz prato vocês levaram todos os pratos aí eu preciso de prato normal já que já me ensinou a mim pôr então hoje eu já falei ah é então vamos lá já que tem que ser vamos ser tá frio gelado gelado vai para trocar tá sério gente não mas tá errado né não vamos lá não dá licença É, dá licença, se ele veio trazer o charuto... O chefe pediu pra vocês não ficarem aqui pra atrapalhar nós. Mas eu entendi, não precisa os dois, um só tá bom, porque aí atrapalhou o risco. Mas eu e ele, que eu vou nem falar um, não dá bom, não dá bom. Aconteceu onde tá eu e ela aqui, e o charuto chegar frio aqui. Tô mais firme hoje. Tá gelado, meu Alessandra. Você já falou, já escutei. Ele falou, não foi mal, você que falou, dá licença. Ué, não tá dando conta? Já escutei. Já vi que não tá dando conta, né? Já escutei. Já vi que não tá dando conta. Já escutei. Não adianta, acelerar, não adianta ela vir gritar. Não adianta, é mais fácil ela não aparecer na cozinha. Eu acho que é muito feio de brigar aqui, de gritar aqui. Pois é, ele só foi levar o prato que tava frio e ela começou a falar, dá licença, sai daqui. Não é, chefe, todo mundo falando ao mesmo tempo. Dois chefes aí aqui, ficou falando, falando. Falei, já escutei, já vamos acertar, já escutei, vamos acertar. Já escutei, vamos acertar. Olha lá, ela pirou, você deixou ela pirada aí. Não, fiquei brava, falei que eu ia arrumar, vocês atrapalham. Check out! Geralmente é assim que ela acontece. Ô, Jair, tem um suco de maracujá, pelo amor de Deus. Ah, tem um monte de suco aqui. Tem um monte, um monte, um monte. Não tem o que trabalhar aqui, não tem. Você vai pegar a fuma da desse jeito. Faz um de maracujá na troca. Tem a quarta aqui que tá atrasada também, cara. Não tem naranja pra fazer, não tem mais nada. O J.C. chegar com a mercadoria tarde e ainda não traz tudo. A falta de planejamento e atraso das compras começa a impactar na cozinha. Me dá o leite. Não tem leite, o leite que tinha acabou. Ô, moça, você que pediu o caju com o leite, não tem leite. Você tem que se virar com o que tem, passar carão com o cliente. E o leite ficador não é profissional. Teve uma hora que o leite ficador parou. O leite ficador queimou. E agora? O que eu vou fazer? Ô, Jair. Tá bom, não sou muito mais de cuidado. Minha filha, vamos, levanta a cabeça. Vamos o quê, cara? Pra nós de Deus, ô. Então, o problema é na cozinha. Eu vou resolver pra vocês esse problema. Tá bom? Tá bom, obrigada. Nem saiu o pedido 1, nem saiu o pedido 2, meu. Pô, meu, o primeiro pedido ainda não saiu, velho. O primeiro. Tá saindo só o pedido da Ivone. Eu não... Então ela tá levando o seu pedido, que eu já fiz baião, já foi dois baião. Ô, Ivone, por quê? Por que você tá levando os pedidos da Rosa? Eu não tô levando o pedido da Rosa. E aqueles dois filé? Ela disse que era dela e você levou. Contra o filé do meu cliente. Tá ficando louca? A Rosa, ela não sabe trabalhar com a comanda. E ela não sabe falar, e ela não tem pra anotar e focar no que ela tá fazendo. Como que as garçantes mexem com a comanda, tipo, o outro, botam um atrás dos outros. A comanda tem o outro. A primeira, a segunda, a terceira, a quatro. Esperando. Uma confusão total. Licença. Pra quem que é a panela? Não me empurra, não. Licença. Licença, Pabllo. Não dá pra trabalhar aqui não hoje, mãe. O meu Pabllo me tirou do sério. Fome daqui. Tá bom, eu vou ficar aqui, gente. Eu vou contar, eu agora é sério. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar quieto. Você sabe que você é frouxa. É frouxa? Eu vou te mostrar quem é a frouxa aqui. Ele tá deixando a minha paciência. Me desculpe, ela fala, mas eu ia mandar ele. Se f***. Ó, eu falei pra você que não tem como fazer bem passado o Supremo. Vai na mesa. Essa mesa foi a Sibeli que tirou. Então fala pra ela que não dá pra fazer 200 gramas bem passado. Vai tudo nas mesas que tá bem passado 200 gramas. A gente não faz bem passado 200 gramas. Tá, fala baixo todo o seu lado, Márcio. Tem que avisar. Mano, você tá fazendo cagada? Qual que é? É a mesa 6? Meu, tem mesa 6, tem mesa 8. A maioria dos 200 gramas tá vindo bem passado. A mesa 8? Ah, os 200 gramas. Qual mesa foi que eu tirei? Tô me ferrando, velho. Vocês vão fazer eu parar pra ver de novo. Então dá aqui esse papel. Pra atrasar, velho. Eu sei ler, é só me dar. Eu sei, você tem óculos? Dá pra ver. Não, eu sei ler. O meu óculos não lê. Eu preciso de um bazinga bem passado urgente pra mesa 16 que vai no lugar do... Eu já mandei. Eu já mandei. Eu mandei com o Rafa. O Rafa me deu, eu mandei. Foi outra mesa que ele trocou. Agora vai esperar meia hora que não vou mais consertar nada, velho. Mas como? Tô consertando aí outros caras me f*** aqui, mano. Não tem como. Tá louco? Dá vontade de entrar naquela cozinha lá e enforcar ele. Só que assim... Não é assim que você resolve as coisas, né? Não chegou nada aqui não, gente. Nada. Calma que eu vou resolver pra vocês, tá bom? Mesa 15 aí. Como é que tá a mesa 15 aí, gente? Vai demorar. A 15 vai demorar. Mano, tudo isso que vocês pedem bem passado, que vocês erraram, eu tive que mandar na frente. Agora vai demorar. Mas, Marco, eu tô com a churrasqueira vazia aqui. Eu tô com tudo vazio. Olha aqui, mano. Tá vazio o c***. Você só erra, mano. Você quer o quê? Não, você erra, velho. Você tá achando que o quê? Mano, só hoje, só hoje, meu bem. Mano,上radal D. Tite! Fide só depois que o que? Tiorante hoje! Tiorante hoje! Tiorante hoje! Obrigado.